Veja agora alguns assuntos que foram destaque na reunião plenária de sexta-feira. O vereador Pedro Patrus falou sobre a necessidade de um atendimento mais frequente à população em situação de rua. O parlamentar elogiou a iniciativa da Prefeitura que montou um grupo de trabalho para dar suporte a essa população em Belo Horizonte. Tudo indica que esse governo vem trabalhando e vem, de alguma forma, pensando nos mais pobres, na população de rua, em quem mais precisa na cidade. Isso é muito importante. A criação desse grupo é um avanço na política da população em situação de rua. Álvaro Damião comentou o perigo do trânsito de grandes caminhões pela cidade, principalmente em vias como o Anel Rodoviário. Ele falou sobre um acidente ocorrido por lá em que, segundo o parlamentar, o poder público demorou muito a tomar as providências necessárias para liberar o local. Um acidente que uma carreta capota, um acidente que faz com que essa carga perigosa vaze pela rua ali, ou pela avenida, pela estrada onde esteja, e que demore 24 horas para poder solucionar o problema. É muito mais rápido em São Paulo. Duas, três horas e tudo já está funcionando. Aqui em Belo Horizonte não é. Essa é a nossa preocupação. Em São Paulo a lei foi regulamentada, aqui não foi. A nossa é muito vaga. A nossa não fala qual órgão vai fiscalizar. A nossa não cobra, como a cobrança é feita em São Paulo. Então nós temos que trabalhar com a Prefeitura. Fizemos um requerimento com algumas perguntas para que a Prefeitura possa responder, para que em cima dessas perguntas a gente possa readequar essa lei, para que o povo de Belo Horizonte não sofra tanto como vem sofrendo quando um caminhão com carga perigosa tem um acidente na nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.